E aí, Melado? Peraí você, Melado? Rapaz, tá bom demais, onde é que tu tá aqui? Vamos sentar um pouquinho aqui, Melado? Eu tô despertado de tanto andar, cara. Andei. Não sei quantas budegas atrás do milho pra eu dar pra minhas galinhas, cara. Faltou milho. E tanto milho aqui, né, Melado? Aqui tem milho. Tu quer a mina de milho, né, Melado? Tá aqui pelo meio de milho, hein, cara? Aqui tem milho muito, olha aí. Quantas garrafas que nós já tem cheias aqui, olha. Pois é, cara. E minhas galinhas com fome, Melado. Eu andei atrás aí numa budega aí. Rapaz, é porque você é ruim de novo, cara. Eu dava um prazo. Porque aí eu faço fiado, cara. Que que eu faço fiado? Um prazo de dois meses só. E esse cara não vende, cara. Se esse fosse um prazo de ano, um prazo de dois meses só, cara. Os caras não vende, cara. Fiado. Fiado ninguém vende, não. Por quê? Tu vai conseguir vender o milho do fiado? Ah, vende o seu apagador, cara. Vai até com o saco. Acabou com o reato que nem tudo, tem quem vende ou não. Vai até com o saco, ó. Um prazo de dois meses, rapaz. Tanto milho aqui, aparece. Tem que ser a mina de milho, Melado. Rapaz. E lá no roçado ainda tem muita ainda. Aí, aí me ajuda. Tu não está fazendo nada. Vai me ajudando a encher aí as caras. Aí eu não posso demorar muito, não, cara. Porque minha galinha está com muita porra, Melado. Vai enchendo aí, rapaz. Vai enchendo aí, rapaz. Aí não fica exigindo muita gente. Vai enchendo aí. Se você merecer ganhar uma garrafa de milho. É mesmo, cara. Você ganha. Se não merecer, você ganha. Minhas galinhas que estão com sono lá, né, Melado? Vai enchendo aí. Rapaz, e aí tu tem galinha de mais de jeito. Rapaz, eu tinha mais de mil galinhas, cara. Agora... Mais de mil? Mais de mil galinhas. Agora eu estou com setecentas galinhas. Eu estou vendendo. Ontem mesmo eu vendi setecentas galinhas. Aí eu estou querendo ficar só com setenta só. Eu como demais, Melado. É, mas aí tu vindo lá para cá não traz nenhuma para a gente, né? É, porque trinta. Tu não tem galinha? Eu tenho. Tu tem galinha, Melado? Mas para tu ir ficando mais pouca lá, tu tem que ir distribuindo para os amigos. Aí tu tem que ir dando para os amigos que vai ficando mais pouca, rapaz. Melado, e... Melado, e aí, Melado? Tu acortou a cana, a cana todinha ali, Melado? Mas aquela... E tu não... Não pretou, Melado? Ainda nenhuma? Não, rapaz. Aquela caninha ali, velho. Aquela caninha ali, eu tirei a cana lá. Pois é. E as galinhas não comem essas caninhas novas não, Melado? Galinha não comem cana. As galinhas ficam ali só ficando naquelas páias ali, rapaz. É, Melado. E aí, tu não está rejeitando o tempo bonito para chover, tu tem que aproveitar, Melado. E ajeitar essa terra aí para plantar... Para plantar essa... Essa cana mais cedo, Melado. Para tu ajeitar o molhado, Melado. Não é não? Não é bacana. Aí eu estou... Olha ali, aquela parte ali. Olha esse lado ali de baixo ali. Chega tão verdinho, olha lá. Você quer que está vendo? Aquele lado ali eu ajeitei todinho. Já destoquei. Já ajeitei. Aí já está tudo ajeitadinho. Essas galinhas aí tudo é tua, Melado? É, tudo é nosso. Essas galinhas tudo é nossas. Essas galinhas tudo é nossas ali, olha. Nossa não. As minhas estão lá em casa. Aí, aí, Melado. E aquele pé de coisa lá? Aquele pézinho de corra verde lá? Ah, aquele é o pé de azeitona. Olha, eu vou te mostrar aqui, olha. Pé de azeitona ali. Aquele pé de azeitona ali é bom demais. Olha aqui, olha. Eu já fui até comendo aqui e comi um aí, olha. Aqui é gostoso. Mas não dá para ver direito não. Onde é Melado? Pé de pão? É ali de trás ali, olha. Lá está de trás. Lá de baixo para o pé de azeitona. Depois o pé de manga. Aí, olha. Esse pé de azeitona aqui, essa fruta é medicinal. Essa fruta aqui serve para... Para quem tem problema de azia, não é? Para redonça, Melado. Quem tem assim problema de azia. Quem tem assim problema de azia. De... Problema no fico. É só chupar ela, olha. Não é bom. E aquele pé com o lado de que, Melado? Aquele é o pé de azeitona, né? Não. Aí... É o pé de caju. Pé de caju? E aquele lado de trás lá? Olha lá, olha. Aquele pézão de corra lá, olha. Pé de paulina. Pé de ratobá, é? Ela é o pé de tamboril que tem lá. É o pé de tamboril? Pé de tamboril? Porque eu nunca tinha que prestar atenção a essas coisas mesmo que tem para aí, Melado. Pé de tanta preganta essa tua, rapaz. Ali é o pé de tamboril, rapaz. Pé de tamboril? Vamos para enxergar as garrafas. Pera, cara. Enxergar as garrafas, pô. Não quer acabar o chumio hoje? Pode enxer, Melado. É o pé que está andando, cara. E é bom mesmo, Melado. Se tu puder me dar, não é mau não. Tu queres que me dê menos, tu me dê menos de mais de rirão. Não, não. Fute é boa danada. É boa. É mais, tem mais aqui, ó. É uma fute boa danada, Melado. É bem docinha ela. É boa essa fute, Melado. Serve para que, Melado? Tu falou? Aqui serve para azia, né? É só bem manufinho, cabelo no rinho. É boa. Oi, Zé, Melado. Rapaz, essa foi chegada a tampar e acabando de ser aqui, né? É rápido. Vai encostando aí. Trabalho rápido, Melado. Vai encostando aí, daqui a pouco. Trabalho rápido, Melado. Vai dar tamponelas, né? Melado, mas... Mas eu não estou enganado, Melado. Eu não estou enganado. Eu não estou enganado. Essas galinhas ali, essas galinhas ali, Estão nem com sede não, Melado. Tá, mas daqui a pouco eu vou dar uma aguazinha para ela. Ó. Tem até um pato que está indo beber, velho. Esse pato é aqui, né Melado? É naquele pato ali, é do vizinho ali. Vocês gostam de rir e beber água aqui também. Me dá outra garrafa aí, Melado. Eu quero trabalhar aqui, cara. Já me masturrei ligeiro, rapaz. É, vai trabalhar rápido, cara. Vai trabalhar rápido. Eu vou ver se está boa. Está boa, né? Está limpinha. Bota aí. A parte do trabalho ligeiro para caralho. Nós terminamos de botar as minhas aqui. Espera aí, né? Essas galinhas ali, Essas galinhas que adquiriram, Essas galinhas ali, Essas galinhas ali, Essas galinhas ali, Essas galinhas ali, Agora que eu me lembrei, Ali o pessoal chama de azeitona, Mas não é azeitona não. Sabe o que é? É jamelão ali, ó. Jamelão? Ali tem cada caixa ali, Cada caixa dá um filho. Jamelão. Jamelão. É jamelão. Isso aqui é bom demais. Se está com azia aí, É só chupar elas aqui. Tem que chupar? Não é nem mastigar não. É. Está na mesa, Melado. Mas tu é trabalhador, hein? Achei os homens quase todos, hein? Eu trabalho rápido, Melado. Só falta trabalho para mim, Porque eu não tenho trabalho não, Melado. Meu trabalho é assim, Andando assim, Encontrando uma amiga assim como tu, Para pedir para eu dar uma ajuda assim, Então, Assim, eu trabalho muito prestado, Né, Melado? Entendeu? Eu achei que foi bom tu chegar aqui, Que eu... Ajuda dessa aqui, rapaz. Aí tu vê que eu sou um cara que eu mereço, Melado. Eu sou um cara que eu mereço, Eu mereço ganhar um negócio, Não é que ter cebola. Mereço, Melado? Não, e você vai ganhar. Quando terminar tudo aqui, De encher aqui, Nem que seja uma garrafa de vinho, Você ganha, rapaz. Não, eu sei que eu sei, Eu sei que o coração bom, Você vai ver que eu... Vai ver que eu mereço, né? Que eu mereço. Aí o que você vê que eu mereço, Aí... Aí... Aí vê que... Vê que, de repente, Você pode me dar uma garrafa, Ou é só mais, Que você vê que eu mereço, Né, Melado? É, mas aí eu sei que... O milho está muito caro, Sabe quanto é um litro de milho? Agora é dois reais um litro. Dois reais um litro? É. Porque eu deixo pagar um real, Agora aumentou, É dois reais agora. Pera aí, Pera aí, Esse gavião, Não vai ter esse tipo ali não, Melado? Gavião? Aí, Ele rasgou, Olha, Vai ir abaixando aí, Vai comer espintas ali, Olha, rapaz, Olha a galinha de solta. Olha ali ali, Não vi gavião corra nenhuma, Não, é porque ele baixou duas vezes, É porque ele baixou duas vezes. É porque ele baixou duas vezes. É porque ele baixou duas vezes. É que ele baixou duas vezes. É que ele ia baixando ali, Melado. Eu não vi não. É porque tu não enxerga direito, Melado. Rapaz, As galinhas nem se espantaram. Quando chega um gavião... É porque ele não se espantaram, Melado. Porque ele já está acostumado com ele. Entendeu? Só que se espantaram os pintos de novo, Melado. Quando chega um gavião ali para pegar os pintos, Aqui é o primeiro que veio as galinhas, Melado. Não, mas é porque foi rápido demais, Melado. É porque foi muito rápido, foi muito rápido. Não deu para ver, Melado. Rapaz, mas está indo ligeiro. A ligeira vai encher mais duas garrafas para terminar aqui. Pera, Melado. Apagou? Estou apressando aqui para ver se eu me despaço aqui. Para não dar de comer aquela galinha, Melado. Está deu? Aí outra para tu, olha. Desamassar aí que está amassado, olha. Isso é, Melado. Aí, esse... Essas garrafas aí, olha. Essas mais de baixo é melhor, Melado. Essas mais de baixo lá, olha. Estou ficando mais de baixo, Melado. Essas mais de baixo, Melado, olha. Aqui? Dá uma olhada. Essas mais de baixo aí. Essas mais de baixo aqui estão... Essas mais boas mesmo, velho. Aquelas mais boas. Engolindo, caiu de mim, Melado. Engolindo mesmo? Sim. Está virando galinha, caiu de mim? É. É que eu tenho medo das galinhas, caralho. Tanta pressa. Tanta pressa. Não está engolindo, caiu de mim, olha. Veja, Melado. Aí... Aí é assim, olha. Eu crio muito a galinha. É, né? Aí eu... Eu vou botar um bocado dela fora, caralho. Eu tenho corra desse jeito, caralho. Eu quero... Chega para furtar um bocado, caralho. Não quero vender, Melado. Pega uma raseitonazinha para comer. Mas é boa, rapaz. Se caralho não quer vender, Melado. Aí fica ruim, Melado. Aí o que é que eu faço desse jeito? Eu vou botar um bocado dela na feira. Amanhã na feira. De mim é que eu vou... Está vindo também, ó. Está cheio de cinza caindo, ó. Ó. Não, mas isso aí é só o perinho do bocado, Melado. Só o perinho, né? Essa garrafa está amassada, né? Caiu melhor. Tá para desistar. Fica a cabeça dessa garrafa. Tá para dar tampa. Tá para dar tampa. Tá para dar tampa nessa. Está sem tampa, olha. Ih, você errou demais. Ah, você errou demais, cara. É muito lindo. Lá não rocha a tampa. Tudo bem? Eu vou levar tudo para quebrar milho mais eu lá. Eu vou, eu vou quebrar de meio. Cada... Cada saco, tu me dá um... Tu me dá... Cada milho. Cada saco de milho, tu me dá... Cada dois, tu me dá um saco, né, de milho. A parte é demais. Aqui é mais de metade. Cada saco, tu me pega mais uma azeitona. Não é boa. Então, eu vou levar o início, né? Não, eu vou levar o início, né? É fácil para desistir. Mas já estamos acabando já. Não tem mais milho não. Ou tu arrastado. Tu arrasta. Tu arrasta toda vez. Toda vez que tu arrasta trabalhando. Se tivesse um cabinho da ele para te ajudar. Aí o cara agradecia, viu? Todo dia que tu arrasta, tu arrasta, tu arrasta. Tu arrasta para te ajudar. Tu arrasta, tu arrasta. Tu arrasta, tu arrasta. Meu Deus. Eu gosto do filho de Deus daquele do Galo Zé Nunes. Para me ajudar. Para me ajudar hoje. Para trocar meu serviço rápido. Aí eu me aviso aqui mesmo. Aí o rapidito resolve para o serviço, cara. Mas desse jeito não, pô. Só põe em cima da minha cara, cara. Porra. Estou se maldinha demais, hein? É um sustinho de nada que está voando aí. Mas o seu filtro 8 não acabou, meu lado. Pois é, meu lado. Aí acabou, ué. Não tem mais não. Carrinho de montagem cheio, hein, ó. Fou ligeiro, hein? Ei, meu lado, mas... Olha. Meu lado. Quem... Olha, olha se dá para tu ver direito. Não tem um cara naquela porta baixa lá com a tua escana rola direito. O que é que tem lá? Olha bem direito. Não tem um cara naquela porta baixa lá, meu lado. Olha. Um cara lá limpando lá. Lufando todas as canas lá. Feito de uma dor. Quem foi? Tu mandou limpar? Não tem nada lá, não, velho. Ou tu para para ver coisa. É, meu. Não tem nada lá, não. Agora que eu estou enxergando essa porta. Agora não tem mais medo, não, velho. A gente vai me dar menos garraça, meu lado. A gente vai me dar menos garraça, meu lado. Eu te dar menos essa pequenininha aqui, tá bom? Mas é muito miserável, meu lado. O tanto que eu te ajudei, cara. Rapaz. Olha que maneiro que está bom. Vai ver o que está te feito com essa aqui. Tem que estar te feito com essa aqui. Essa aqui não é besta. Pois está bom, pai. Está bom, besta. Pois está bom. Mas essa daí só pode te dar essa. Menos caroços para cada galinha. Pois está bom. Aí tu me ajudou bem. Fiquei muito agradecido. Nós usamos milho todinho. Essa garrafinha não está bom para tu? Essa aqui está boa, meu lado. Pois está bom. Pois eu vou agora ajeitar aqui as garrafas aqui, meu. Daqui a pouco vou buscar mais milho para botar nas garrafas. Aham. Vai ajeitar as garrafas que tem aqui. Tu já vai, meu saco. Tu já vai, meu. Pois está bom. Pois está bom. Pois está bom. Tu vai ajeitar aí a garrafa para botar aí, né? Eu vou buscar mais garrafas ali. Pode ter uma garrafa de vidro aqui, né? Eu vou buscar mais milho aqui para botar aqui. Vai buscar? Vou. Eu vou buscar mais um milho ali para botar aqui. Eu também já estou saindo. Está bom. Tchau. Obrigado, viu? Nada. Obrigado pela garrafa de feijão. Ou de milho. É, pode botar mais este milho aqui. aqui. Este, este, este. Está aqui dentro. As tampas. Qual a bagunça que está aqui dentro, meu Deus do céu. É tampa demais que uma garrafa, olha. Ainda bem. Ainda bem que o Zé Dona me ajuda aqui. Eu ia trabalhar com a teola para... Aí estou com as milhas agora. Agora eu vou dar o processo de encher mais. Rapaz, agora que eu estou prestando atenção aqui. Eu tinha umas vinte garrafas aqui com a encher. E eu só estou vendo três. Eu pensei que as outras, o Zé Dona me estava botando aqui. Oi, cadê o milho? Rapaz, eu não acredito. Será que o Zé Dona me fez e foi me roubar de novo? Eu não estou acreditando nisso não. Eu dei uma garrafa de milho para ele. Ele ficou tão satisfeito. Logo que eu desconfiei. Ele deu uma garrafa de milho bem pequeninha do tamanho dessa aqui. Só era de um litro. E ele ficou satisfeito. Ele fez porque ele é exigente. Eu acho que aquele cabo sem vergonha roubou. Foi meu milho. Eu pensava que quando eu vi só três aqui. Eu achei que ele tinha botado as garrafas aqui do lado. Eu estou olhando. Não tem nada aqui debaixo do carrinho. Eu vou já atrás dele. Aproveitar que ele está aqui por perto ainda. Eu vou atrás daquele cabo sem vergonha. O Zé Dona me deu uma garrafinha dessa aqui para eu arrudar. Ele empalhar essa garrafa de milho bem pequeno. Eu disse que estava bom. Com boca aberta. Me dando. Me deu essa garrafinha para eu arrudar ele. Aí ele não notou. Não distorfiou. Você pegou logo foi tudo? Poxa. Eu ia botando um machinho na minha mente. Ele não estava vendo. Ele não estava vendo não. Ele é um boca aberta né. Eu já vou levar para as minhas galinhas. Você tem que me repurar. Isso não vai falar nada não. Eu não digo nada não. Fala nada não. Eu vou levar para as minhas galinhas viu. Tá bom. Fala com Deus. Eu vou levar para as minhas galinhas. Valeu.